Tem que apertar o botão aqui Oxe cabra, tem que apertar o botão Tu parece que tá com um bagulho gatilhado no rabo de acho Direto do nordeste agora essa banda que vai entrar aqui no nosso palco maravilhoso Vai tocar música fashionina Deixa eu tratar com o moço aqui Por que que tu outro não foi lá bater uma laje lá em casa, filho da puta? Oxe cabra, eu tava trabalhando Como tu tava trabalhando antes era domingo, Felize? Eu fui bater uma laje quando você tava batendo porrita Mas você tava fazendo o que? Batendo porrita Ah, então tudo bem, eu tava tudo bem Tava, tava Vaxibungu Eita Espera aí que eu errei, bota aí essa porra Bota aí de novo Bota aí que eu errei, vamos de novo Vaxibungu Viado Eita 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 Essa gente não vê Essa gente não vê Essa gente não vê Essa gente tá chegando, minha vida foi mudar hoje Eu vou conseguir tudo que eu queria Tô marcado, vejo o homem tocar pra cá O nosso que era mais que folia Jogasse a minha noite, eu não falo inteiro Malucos não sabem como aquilo da medo Fazer vários questão, inventem moleque Tentam meio curar os risos mais prestes Na fila do carro, no africado Vale o tempo, vale a vida, só subindo Babilado de repente, sinto meu bolcho molindo Tá tudo lascado, a voz tá saindo Tava lá em cima quando eu fui receber Quando eu fui sair, começou a aprender Mamã foi minha, eu cava que subia Mas não sabia o que ia acontecer Ah, 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 ah Essa gente não vê Ah, 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 ah Essa gente não vê Ah, ah, ah Ah, ah, ah Essa gente não vê Ah, ah, ah Essa gente não vê Eita 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 É só tua! Bota o que solte, cheguei a nossa testada Parecia um colchão, que eu não me disse agora Nem que sou moleque, eu não podo prestar bem O bolso do planeta, poder ser abatriz Oceânia me deu fé! Oceânia me deu fé! Oceânia me deu fé! Oceânia me deu fé! Azenios me deu fé! Ai, Delícia! Eita, que agora o balcone? É Cepinose! É mentira! E é o Gordi? É mentira! Ele me disse? É mentira! Homem gostoso! É verdade! É de um pão, é esse! É verdade! Vai ser de um pão! Vai ser de um pão! Vai ser de um pão! Ai, 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 que delícia! Vai ser de um pão! Vai ser de um pão! Da hora! Uh!